Castilho, vem o Castilho, pé direito, levantamento forte, toque de cabeça! GOOOOOOOL! É do Vozão! É do Ceará! É dele, Facundo Barceló, camisa número 31! O centroavante desprezente, o 9 de área está aí! Gol da vitória do Vozão hoje, Facundo Barceló, Ceará vence na estreia da Copa do Nordeste, três pontos importantíssimos na luta pelo tetracampeonato. Um abraço!